E aí galera, Tinex de novo. Hoje estamos aí para mais um tutorial para tentar ajudar a galera, beleza? O que eu vou ensinar hoje vocês, que bastante gente tem dúvidas, sofre, apanha muito e é uma coisa muito simples também, galera. Se você ver o vídeo passo a passo, não vai ter erro, beleza? Vou ir direto para nós não enrolar muito o tutorial, beleza? Porque eu não gosto de tutorial enrolado, porque quem quer aprender está com pressa, né? Então vamos lá. Hoje eu vou ensinar vocês a instalar skin, viatura, arma, ANB que eu uso, beleza? Esse daqui é um arquivo extra que eu não posso disponibilizar ele, porque tem uma sirene exclusiva aqui nele, beleza? Mas é que eu já deixo esquematizado, mas eu vou ensinar vocês como colocar sirene também, beleza? Então vamos lá. Vocês vão abrir o OpenV de vocês. Baixa ele aí e instala certinho, não precisa de tutorial para isso, que é só Next, Next, Next e já era. Beleza, terminou? Você abre e mostra o diretório onde está seu GTA V, beleza? Se for pirata, eu não sei onde você instalou, beleza? Mas se for original Steam, está na pasta Steam lá, beleza? Primeiramente, então, vocês cliquem aqui, beleza? Ó, nesse iconezinho aqui, ó, Assis Manager, ó, embaixo de favoritos. Clica aqui, tá vendo que o meu já está tudo instalado, né? No de vocês aí está Install, você instala todos. Instalou, fecha, maravilha. Galera, a coisa mais simples que tem, instalar skin. Vamos começar pelas skins, ó. Eu já deixei as vinhas todas separadas. Esses aqui são os nomes das skins, beleza? Quem quiser aí, ó, vou deixar um tempinho parado aqui, ó. Primeiro tanto. Beleza? Aqui é a skin de RP. Aqui é o nome delas. Aí vocês vão copiando aí e vão... E vão... E vão colocando aí nas skins de vocês para vocês saberem quais são. Essa daqui é do helicóptero, skin que normalmente usam na RP, skin normalmente de RP feminina, Rokan, beleza? Agora eu vou descer aqui, ó. Deixar mais um tempinho aqui parado para vocês verem. Tira uma print aí e depois vocês copiam o nome, beleza? Então vamos lá. Ó, primeiramente vocês vão sempre copiar o que tem o YDD. Dá um clique, copia tudo, ó. Ctrl C. Ou então você vem aqui e copiar, beleza? E daí é lá de vocês. Aí está vendo esse ícone aqui, ó. Vocês podem clicar nele. Ou então, é... Ctrl F3. Abre também, beleza? Ctrl V. Ou então, colar. Vem aqui, ó. Colar. O que vocês acham é rápido. Põe para procurar. A primeira procura, ele sempre demora um pouco mais. Mas é normal, beleza? Ó, eu não uso a pasta mods. Quando você tiver a pasta mods, ele vai pedir para copiar, jogar tudo na pasta mods. Aí é a arquitetura de vocês. Eu não estou usando porque eu não tenho espaço no PC, beleza? Porque ele faz uma cópia de tudo aí para não ter risco. Mas, ó. Pode ver que apareceu dois local. Se você fosse no manual, você ia ter que ir. GTA V, Update, Patch 4. Depois você ia de novo. GTA V, Component Pads. Então, quer dizer, ia dar um trampo da porra. Mas aí você vem aqui, ó. Dá dois cliques. Ó, pode ver que ele perguntou se eu quero copiar para a pasta mods. Eu não quero porque para mim não tem precisão. Então eu venho aqui, ó. Joga os quatro lá. Pode, peraí. Deixa eu mostrar para você. Para não achar que é... Patifaria minha, ó. Na verdade, esse daqui que é a skin feminina, ó. Tá vendo? Aí, galera. Skin vocês têm que ou achar no site GTA V mods. Mods ou comprar de alguém aí, beleza? O Bazinga e Turugumods faz skin. Ó. Pega aqui. Joga. Jogou. Pode conferir. De novo. Ó. Já diminuiu o tanto de peça. Pronto. Skin substituída. Vem aqui, ó. Mas não acabou. Vocês viram que tinha dois local. Clica agora no de baixo. Começa sempre assim. No de cima e depois no de baixo. Joga também, ó. Peraí. Ficou aqui na frente. Às vezes buga aqui, ó. Vocês clicam de novo em Edit Mode que vai. Beleza? Aí, ó. Foi. Beleza. Substituiu os dois, ó. Para você não ficar perdido, já vem aqui e exclua esse trem. Aí, ó. Aí você faz a mesma coisa aqui, ó. Ó. Xerife. Copia. Já clica aqui em fechar. Ctrl V. Procura. Uns vai ter três local. Outros vai ter dois. Outros vai ter um. Então, assim é bem mais rápido, ó. Galera, não tem segredo nenhum. Se vocês seguirem essa regra sempre colocando YDD aqui na pesquisa, é sem erro, ó. Substituída já a skin, ó. Ó. Skin feminina da força tática aí. Beleza? Minha cachorra tá latindo aqui. Eu não vou mandá-la ficar quieta não. Tô afim não. Aí, ó. Vem aqui e substitui, ó. Deleta pra você não se perder nas skins. Vem aqui, ó. FBI. Copia. Agora, ó. Uma vez que tá copiado o YDD ali, na verdade, você só precisa apagar isso, ó. Aí, você vem aqui, ó. Dá um cliquezinho só em cima, ó. Pra ela pegar. Ctrl C. Ctrl V. E já procura. Beleza? Então, eu não vou mostrar tudo aí, ó. Pode ver que essa daqui é um só local. Então, clica. Ó lá. Já mostra lá, ó. Copia os quatro. Skin é sempre quatro, beleza? Skin é sempre quatro. Então, pro vídeo não ficar longo, eu vou cortar aqui. Vocês já viram como faz. Eu vou terminar de colocar tudo, porque se eu for mostrar tudo, vai dar muito trabalho, beleza? Ó. Skin da Rota, o Big Audition. Beleza? Então, não vou mostrar como faz tudo. Porque senão, ó. É tanto de skin que falta ainda. Então, vai demorar. Então, demorar não, né? Eu faço rapidinho, mas só que eu não quero deixar o vídeo muito longo. Então, eu vou cortar e eu já volto na instalação de viaturas. Bom, galera. Beleza. Skin instalado, ó. Já tá vazia a minha pasta. É, eu recomendo vocês fazerem isso, viu, galera? Tipo, já separa tudo. Renomeia certinho que... Nossa, você vai... Tipo assim, uma coisa que... Tem pessoas que demoram meia hora. Você vai levar cinco minutos. Se você... Depois que você pegar o jeito de fazer o esquema aqui. Agora, nós vamos pra viatura. Viatura, galera. É ao contrário. Lá, nós pegava YDD. Pode ver que viaturas não tem YDD, beleza? Então, qual que vocês vão pegar? YFT. Todos os carros que você for instalar. YFT. Lembrando, galera. Isso aqui funciona com qualquer... Não adianta falar. Ah, no meu não deu certo, galera. Isso é universal. É tudo igual, beleza? É... Caramba, cachorro. Agora deu uma latida alta. Então, vamos lá. Vamos lá. Ambulância, já coloquei. Ele vai pesquisar. Carros. Bom, galera. Eu dei um corte ali pra esperar. Tinha um cara passando com o cachorro na rua. Por isso que a cachorra tava latindo daquele jeito. Mas vamos lá. Então, ó. Colocou YFT. Beleza? Colocou aqui em cima. Ele some mesmo, viu? Depois que você clica aqui. Dá dois cliques. Ele já vai te levar lá no caminho da ambulância. Galera, isso daqui facilita muito, ó. Facilita demais a vida de qualquer um, beleza? E como eu tava falando, isso daqui é universal. Galera, o Nadia vai falar. Ah, no meu não deu certo. Se não deu certo, você fez alguma coisa errada, beleza? Aqueles daqui é assim pra todo mundo. Todo mundo que eu... Desde a época que eu mexo, eu sempre fiz assim. E sempre funcionou, beleza? Então, por isso que eu peço pra prestar um pouquinho de atenção aí. Pra não fazer coisa errada, beleza? Eu apaguei o YFT ali. Fazer o meu esquema, ó. Rapidão. Apareceu um só. Tem carro que vai aparecer três caminhos. Tem carro que vai aparecer dois. Tem carro que vai aparecer três. Agora, imagina. Aparecendo três caminhos. Você tendo aqui manual, ó. Pastinha por pastinha dessa. Pegando aí o tanto de coisa que eu já abri. Mas, tipo... Em dez minutos eu deixo o meu GTA pronto. Olha. É muito rápido, viu? Aqui eu já coloquei, né? Já tô... Tô explicando coisa. Já tô me embananando. Beleza? FBI 2. Aí, FBI 2, ó. Então, põe um 2 aqui na frente. Isso aí facilita sua vida também. FBI 2 já é dois caminhos, ó. Aí, no caso, se você não fosse fazer isso. Você ia ter que ir lá em dois caminhos. Salve aí pro Manchinora também. Aproveitando que ele já apareceu ali. Salve sem pedir. Aqui nós é assim. Exclui. As viaturas, galera. A única viatura que eu vou pedir pra vocês. Então, há um pouco de cuidado. Ou essa xerife, ou a xerife 2. Que aparece um endereço. Eu vou já... Vamos já colocar ela. É... Ela aparece um... Um caminho de skin. Aí, ó. Vamos ver. Vamos ver aqui. Ó. Apareceu de bandeira. Então, ó. Sempre que vocês for olhar. Vocês dão uma olhadinha aqui, ó. Veículos. 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 Beleza? Pra você não colocar... Não clicar aqui. Lá no negócio. Se isso jogar num... Num local errado. Beleza? Então, mais uma vez. Eu vou dar um corte. E vou... Fazer aqui o esquema. Pra agilizar pra vocês. Beleza? Já eu volto. Galera. É... Voltei aqui só pra falar pra vocês uma coisa. Skin, vocês lembram que eu falei que sempre é... Quatro arquivinhos, né? Beleza. Viatura também normalmente é quatro. Mas tem umas viaturas que é três ou dois até. Porque é bloqueado. Beleza? Que o cara bloqueia e você não consegue ter acesso às texturas. Beleza? Então, só pra caso vocês não... Não estranharem. É... Tem viatura que é três ou até dois. Depende de... Se o cara bloqueou ela. Ou se o cara não bloqueou. Beleza? Se ela for liberada, normalmente é quatro... Quatro arquivos. Bom. Eu não vi ainda ninguém com... Com viatura desbloqueada com... Com... É... Bloqueada com quatro arquivos. Sempre que eu vi bloqueado, eu era três ou era dois. O ague ali eu não sei se é bloqueado. Mas normalmente é assim. Bom. Agora já tá terminando. Eu não vou nem cortar. Já substituí todos os veículos. Tudo substituído certinho. Terceiro baep. Voltando aí, né? Beleza. Terminei aqui. Cliquei no xzinho. Ótimo. Isso daqui nós não vamos mais usar. O que que eu vou ensinar pra vocês agora? Isso daqui, ó. Galera. É... Isso daqui eu vou fechar só pra facilitar. Se vocês quiserem fazer também. No de vocês. Vai de cada um. Ótimo. Às vezes eu me perco nisso daqui. Prefiro fazer isso. Beleza? Esse tutorial, na verdade, já era pra ter sido feito há muito tempo. Muito tempo mesmo. Mas... Mas eu esqueci de... Na verdade, não é que eu esqueci, né? Nunca sobrava tempo. E hoje eu tô meio animado. Então, eu decidi fazer esse tutorial do GTA IV. Se você não viu, vai lá dar uma olhada. Se você joga GTA IV e não sabe resolver o problema aí do... Do GTA IV que atualizou. Você não consegue mais jogar com os mods. Então, eu fiz um vídeo aí ensinando a... Como fazer isso. Beleza? É... Agora, o que que eu vou ensinar vocês? Vou ensinar vocês a instalar a ENB que eu uso. Bastante gente pergunta. Tinex, qual que é a ENB que você usa? Falta de soltar a descrição do vídeo, né, galera? Descrição tá aí pra ajudar todo mundo. Mas, vamos lá. É... A ENB que eu uso tá na descrição sempre. Cadê ela? Vamos ver aqui. Makers Green... Makers Visual. Fala assim. Makers Visual. Clica aqui, ó. Opcional. Isso daqui é... Se você quiser. Eu nunca instalei isso, beleza? Nunca instalei isso daqui, não. Fica nem mexendo nisso. Só venho nesse manual. Instalação. Ó, beleza. Ele já te deu ali, ó. Update primeiro. Então, o que que você vai fazer? Aqui é uma pasta. Aqui não vai ser. Update. Você clica aqui, ó. Update RPF. Update RPF. Aí, como? Como? Muito simples, galera. Não tem erro. Data. Data. Aí, ali, já tô vendo levels. Já vem aqui, levels. Com certeza vai ser GTA V. E aí, não tem outro. Waiter. Vamos aqui, ninho. Waiter. Waiter. Você joga todos esses arquivos aqui dentro. Volta. Esse arquivo, ele tá fora. Então, o que você vai fazer? Você vai voltar aqui, ó. Cadê? Pera aí. Cadê o negócio aqui, ó. Volta. É aqui, ó. Opa. Peguei errado aqui o arquivo. Waiter. Joga aqui, ó. Ele aqui embaixo, viu? Ele fica assim mesmo, viu? Não se assustem, não. Aí, você volta. GTA V. Então, você vai voltar aqui, ó. GTA V. Time Cycle. Cycle, eu acho que é. Vem aqui. Time Cycle. Copia tudo. Joga. Alguns ele substitui, alguns ele adiciona. Volta, porque ali é tão fora. Esse Rable e esse Visual Settings. Joga aqui dentro. Beleza. Então, vocês entenderam, né? Vai tá aqui em panificador. Time Cycle. Você jogou os arquivos do Time Cycle. Aí, você volta aqui e vai pegar esses dois. Volta aqui e vai jogar aqui. Beleza? Aí, agora, vamos voltar. Dá, tá. Agora, vai ser lá em X64. Que você vai. Volta. X64 tá aqui, ó. Abre. Texturas. Então, cadê? Texturas. Copia tudo. Joga. Galera, não tem segredo nenhum, velho. Muito fácil. Apesar, né? Eu sei que muitos vão falar. É fácil, porque você já faz muito tempo. É, realmente. Isso daí, eu tenho que concordar. Isso aqui. Deixa eu jogar isso aqui. Pô, pra lixeira. Eu não deixo. Não posso deixar os mods aqui, porque senão... É... Buga. Então, beleza. Eu venho fechando novamente, que é pra facilitar a minha vida. Beleza? Fiz isso. Agora, o que eu vou instalar? As armas. Isso daqui eu posso jogar, que eu já... Já fiz. Armas. Beleza. A única que vocês não vão achar na net é essa pistola, que é a .40, beleza? A .40 é do Morrice. Eu comprei ela dele, beleza? Agora, a Imbel tem. Eu só jogo essas duas armas. Então, aqui, ó. Ele deixou aqui em cima. Mods. Eu não tenho a pasta mods. Então, ignoro esse primeiro arquivo e vem em Update. Update já tá aqui. X64, DLC Packs. Aí, DLC Packs. Patch 8 NG. Desce, ó. Patch 8 NG. DLC RPF. Com certeza, X64. Models. CD Imagens. Welpons. Prontinho. Suas armas tá aqui. Galera, todo tipo de arma que você for instalado é nesse endereço. Talvez vai ter umas que vai ter mais outras. Galera, não. É tudo nesse. A única coisa que vocês tem que colocar em todos os locais certinho é igual eu fiz nas viaturas. Porque, senão, o que acontece? Você substitui em um só lugar. Aí, você entra no jogo e fala, ué, não apareceu a viatura. Por quê? Porque faltou em outro local ela também. Então, sempre que aparecer... Se aparecer três locais pra instalar a viatura, instala. Se aparecer três locais pra instalar a skin, instala, beleza? Porque, senão, você vai entrar no jogo e não vai ter. É uma coisa que eu não expliquei. Porque minhas skins, elas já tem... Elas já tem o casquete ou já tem a boina junto. Nas skins, normalmente, ela vai estar o nome P na frente. Você escopia o P também, beleza? E é o mesmo esquema. Só que ela vai ter um P. Você sai do mesmo esquema que ela já vai achar. Falando nisso, eu joguei lá. Eu não joguei lá as armas, né, velho? Deixa eu ir lá. Deixa eu fazer tudo de novo. É bom que mostra que ninguém é perfeito, né? Update. X64 DLC Paxi Pet 8NG DLC. X64 Model CD Imagens Wellpons. Aí. Beleza. Copia tudo aqui, ó. Sem medo. Pode ir sem medo que suas armas vão aparecer no jogo. Então, galera. Ah, agora a sirene, né? Sirene. Como que instala a sirene? Galera, quando você baixar uma sirene, ela vai vir, ela vai vir normalzinha. Você vem aqui, ó. X64. Essa pastinha. X64, áudio, SFX. Ela vai vir aqui, ó. Resident. O meu, ela não vai vir aqui. Você clica aqui, ó. Ela vai ter... Vai tá aqui, ó. Vai tá veículos, alguma coisa. É nesse endereço que ela joga. O meu, como eu já salvei esse Resident RPF, eu só vou jogar ele direto aqui dentro. Beleza. Tudo feito. E é isso aí, galera. Agora vocês só vão... Só vão, é... Instalar o restante dos mods que vocês querem. E tá safe do safe, beleza? Então é isso aí. Valeu. Até o próximo. Tchau.